Música A paz do Senhor, irmãos! Amém! A paz do Senhor aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela nossa página no Facebook Quanto pelo nosso canal no Youtube A decidade com pica oficial, amém! Desejando também a todas as mamães um feliz dia das mães, amém querido? Queremos assim pedir aos irmãos que estão adorando a Cristo juntamente conosco Seja pela página do Facebook ou seja pelo nosso canal no Youtube Que permaneça conectado, querido, permaneça conosco Adorando e exaltando ao Senhor Porque cremos que o Senhor tem algo especial para nós nesta noite, amém! Convido aos irmãos a fechar os seus olhos Estaremos fazendo uma oração E o nosso pastor estará adorando a Deus Juntamente com todos nós com louvores a água cristã, amém! Apresente o seu culto de adoração ao Senhor Apresente o seu culto com alegria Apresente o seu culto com gratidão Porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória, amém! Fechamos os nossos olhos Venha, papai amado, pai querido, com teu Espírito Santo Abraçar a tua igreja nesta hora Venha alegrar, papai, os corações Venha, papai amado, habitar, Senhor, em nosso meio Tu tens, papai amado, a liberdade, pai Nesta hora Passeia, pai, em nosso meio, Senhor Nos enchendo da tua presença Nos enchendo da tua alegria Porque estamos aqui, papai Para te adorar, para te exaltar Para te anotecer Para ser grato a ti, papai Por toda a tua benevolência Em nosso favor Então, papai amado, pai querido Receba os louvores, Senhor Que serão entoados a ti Receba, papai amado, pai querido Os testemunhos que aqui, ó pai Testificarão da tua grandeza E que tudo, pai amado, pai querido Seja para honra Seja para glória Seja para o teu louvor Seja para a adoração do teu nome É o que nós te pedimos Em nome do teu filho amado E salvador Jesus, ó Cristo Amém Dê uma linda salva de forma As farinhas do Senhor Se alegra na presença do Senhor Exalte e enaltece O nome do inferno nessa noite Amém? Pode tomar os vossos assentos, querido E permaneça nesta mesma alegria Do Espírito Santo De adorar, exaltar e enaltecer O nome do Senhor neste lugar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja a Deus Quero também cumprimentar A todos os irmãos presentes Com a paz do Senhor Cumprimentando também A todos os irmãos Que já em seus lares Estão aí já conectados Conosco para fazer as lares Para apresentar-nos mais Um culto de louvor E adoração ao nosso Deus Como costumo dizer sempre Que desde o momento Em que nos colocamos Na presença do Senhor Todo o nosso sentimento Palavras e atitudes Devam ser somente Exclusivamente Para apresentar-nos O nosso louvor E a nossa adoração a Deus Já vamos apresentar O nosso louvor emocional Louvando a Deus Com o hino de número Duzentos e noventa e nove Águas e marcas Cantemos juntos Louvando a Deus Com o hino de número Duzentos e noventa e nove Glória a Deus Glória a Deus Dois nove nove O nosso louvor emocional 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 Amém. 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 Amém, querido. Vamos orar e acer дуже a palavra de Deus. Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo por até aqui, Papá. O Senhor tem alegrado os nossos corações com louvores, Senhor, com testemunhos, Pai. da Tua grandeza e cremos, Pai amado, Pai querido que não é diferente, Senhor, na administração da Tua palavra usa, Senhor amado, Pai querido como o Senhor tem usado a vida do nosso pastor, o pastor desta igreja o pastor da vida continua, Senhor amado, Pai querido alegrando os nossos corações porque a Tua palavra é que nos alimenta a Tua palavra é que nos guia a Tua palavra é que nos auxilia a Tua palavra é que nos conduz então, Pai amado Pai querido, vem com o Teu Espírito Santo e toque, Pai amado os lados, Pai do Teu certo nesta hora, e ministra a Tua palavra, Pai, a tanto nós a questões, quanto aqueles, Pai, que estão ouvindo este culto, Senhor, através, Pai desta live, seja em casa seja no trabalho, seja Pai amado, aonde estiver os Teus filhos conectado com a Tua palavra, Senhor amado ministrada, através da vida do nosso pastor possa, Pai amado, Pai querido causar, Pai, impacto, Pai nesta hora para a glória e louvor do Seu nome amado mais uma vez, cumprimento a todos na paz do Senhor amém aproveitando os irmãos abra a sua Bíblia abriu a primeira epístola do apóstolo João Em revista do apóstolo João, capítulo 1, vamos fazer a menção dos versículos 8 ao 10 do 1, capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 1. Quantos acharam? Segure, marque essa página e volte também, por favor, lá, na 1ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e verso 10. Nós vamos ler os dois textos para a nossa meditação na Palavra de Deus. Vamos ler os dois textos para a nossa meditação. Se não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua Palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para algum Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Pode ser aceitado. Sim. Se eu for o primeiro dos corintios, se eu for o segundo dos corintios, ou se eu for o segundo dos corintios? Segundo dos corintios. Ah, é mil perguntas. É verdade, né? É que eu falei primeiro de nome e entendi primeiro. Mas é segundo, desculpa. Desculpa, é. É. Abram aí, segundo os corintios, 5 e 10, né? Se essa mensagem, como muitos pregadores vão ouvir a tema, não é o meu caso. Mas o tema seria esse. Advogado e juízo. Na vida secular, todo estudante de direito, ele quer se formar advogado. Presta seu exame da UAB para conquistar a sua carteira de advogado e passa a advogado, mas também como um projeto. E o que nós ouvimos no nosso irmão Wagner, o outro, defendemos sempre, principalmente os homens. Eu, como já estou já na régua, o final, os projetos já são meio, mais igualados, né, irmão Valdir? Já vai ter mais de uma grande experiência. Mas como advogado, ele imagina fazendo um trabalho que, um dia ele possa prestar um concurso para a magistratura, para se tornar um juiz. Deus me deu o privilégio, eu consegui formar ou completar o curso de direito, né, mas por uma chamada para o ministério. Pois eu só havia me formado na administração, aí me formei em ciências contábeis. E dentro do projeto das ciências contábeis, observando o que acontece com a maioria das empresas do Brasil, e eu fui gerente geral de algumas empresas, eu então planejei fazer o curso de direito, o que eu fui até o terceiro ano, mas numa certa noite, Deus usou o homem falando comigo. Meu filho, meu filho, o que eu te dei de conhecimento secular é suficiente para que eu precise de obedecer uma obra. E pela bondade de Deus, eu acabei indo trabalhar, advogando, defendendo, mas no caso foi defesa do consumidor. E Deus nos investiu, e Deus nos investiu de capacidade o suficiente para os onze anos que eu servi ao protom de barulhos, Deus me deu graça, sabedoria e conhecimento, inclusive para ensinar advogados formados com uma honra ver na mão sobre defesa do consumidor. Então, todo advogado tem essa pretensão, ou esse sonho, de um dia conseguir a magistratura. Com isso eu quero contar aqui, uma ilustração, para nós entendermos a situação nossa, como crentes, que hoje nós desfrutamos da defesa do advogado Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui, ontem à noite, uma palavra tremenda da parte de Deus, através do meu amigo pastor Alex Cardoso. E ele nos deixou aqui, uma ilustração do seu testemunho pessoal, do grande risco que nós corremos de perder a salvação, para não atentação, para aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. E nessa noite eu venho trazer essa medicação, que começa por mim, e atinge tantos quantos creio, e recebendo a palavra de Deus. Dois amigos, amigos de infância, sabe aqueles amigos que crescem junto, na mesma rua, brincam, jogam bola, vão estudando, e começam para o colégio, concluem juntos, fazem o cursinho preparatório para o vestibular, e têm o mesmo desenho, vamos fazer direito e nos tornarmos advogados? Vamos! e começam a estudar direito na faculdade dois amigos em seu lado na convergência do viver universitário isso é uma coisa que eu tenho ao longo dos anos do ministério que não tenho passado aconselhar os jovens da igreja que aproveitem as oportunidades façam a faculdade façam uma universidade mas nunca percam o foco da vida cristã mas esses dois amigos ao começar a conviver nos campos universitários um deles começa a se envolver com aquela forma mais libertina e vai perdendo a alma e vai desanimando com pouco tempo abandona a universidade se move com os amigos e começa a viver uma vida dissoluta começa a praticar pequenos crimes junto da nova turma e o outro continua firme estudando se torna um advogado vai trabalhar numa banca de advogados e ali ele cresce em conhecimento em experiência e acaba se tornando um advogado muito conhecido porque as suas defesas são algo espetacular cada cliente então propaga o seu nome e o outro amigo se envolve com crime com situações que acabam levando a prisão e a sua mãe indo visitá-lo na prisão e ele pede mãe procura aquele meu amigo infante eu sei que ele se formou eu sei que ele está defendendo mas que ele me defenda e a mãe vai procurar saber que aquele amigo já mudou no bairro já melhorou de vida já tem seu próprio escritório que deu uma caniografia já é muito procurado já está dando aula nas faculdades de direito e a encontra e ela vai apelar em nome da velha amizade de nós das nossas famílias ajude meu filho eu não tenho eu não tenho como pagar o meu gato mas se ajude ele vai dizer vou ajudar sim nós não vivemos tanto tempo juntos brincamos estudamos eu vou ajudar e ele entra então com a petição de defesa daquele moço e diante das autoridades constituídas ele é levado para a audiência daquele moço acompanhado de seu amigo agora advogado e seu amigo advogado conseguiu libertar e ao término daquela audiência em que o juiz então determina sua soltura manda a lá a ordem de soltura um amigo advogado então diz amigo não serve rever essa situação não continua nessa situação ah tá bom eu vou mudar de vida mas tempos depois ela está ele novamente em comida e é preso novamente e lá vai ela vai visitando da prisão e ele torna a vida novamente que a mãe procure o amigo advogado mais uma vez ele o defende e ele tem a liberdade mais uma vez e eu me aconselho muda de vida muda de vida desse jeito os amigos os amigos aquela não deixava em paz e quando pensa que não ele está envolvido novamente no crime e mais uma vez ele é preso ele aperta normalmente para o amigo o amigo então tem mais trabalho porque a situação agora está mais difícil mas ele consegue normalmente soldar o amigo e mais uma vez ele aconselho rapaz você nunca foi de uma índole nós lutamos durante vamos aqui juntos e agora você nessa situação se corrige muda a história da tua vida e a pecora do sermão que ele foi as lágrimas e saiu dali prometendo que mudaria a vida mudou de bairro até para ver se melhoravam as coisas mas o adversário quando pretende destruir a vida de alguém ele não desiste ele não desiste eu vivi uma situação quando passei por uma das igrejas me dirigi e encontrei aqui barulhos essa igreja de barulhos e encontrei aqui barulhos nessa congregação que eu fiz de dia um rapaz agora já casado pai de filhos mas quando ele estava no campo do braço eu já vi o Brasil eu conheci um adolescente filho de uma mulher de oração uma mulher dedicada era inteligente do circo de oração do Jardim Brasil mas esse menino esse adolescente ele era terrível ele era terrível e ele começou a andar com uma turma e daqui a pouco arrumaram a moto com ela a moto começaram a andar pela turma de moto e os amigos então começaram a praticar pequenos portos e ele como filho de crente ele tinha um certo receio então quando os meninos da turma iam para praticar esses portos ele procurava se afastar ele não ia junto mas fora disso na saída daquele bando de meninos de moto vendendo por as ruas lá ele estava junto e numa dessas ocasiões aqueles seus amigos ao cometerem um furto um assalto acabaram vitivando uma pessoa tirando a vida de um outro a mais por conta disso a polícia começou a procurar lá é a turma daquele futuro de calma e justamente ele não estava junto mas porque ele estava com a turma ele foi destruído do grupo e a polícia prendeu seus colegas e a polícia então foi pedindo o nome de todo mundo pegou alguns então foi pedindo o nome de todo mundo e foi procurando todo mundo e esse esposo quando era adolescente a família de um cinco donos brasileiro morava em e ele por aqui ele se arrependeu voltou para a igreja começou a sua vida normal se casou ter filhos e lá em São Paulo o nome dele está sendo contado ainda não havia a internação que hoje tem das polícias através da informática então não achavam ele aqui e ele está aqui bem tranquilo na congregação da esposa com os filhos e aqueles meninos com quem ele andava lá em São Paulo foram morrendo foram morrendo por um mesmo aquele processo então foi baixando os mortos mas se formou dele quando um belo dia aí as delegacias já se intercântam ele vai fazer uma compra aí apareceu o nome dele no cadastro e a polícia então identificou aí o papai ainda foi até um belo dia vão buscar ele lá na igreja mas mas aquele momento um dos policiais que eram crente era um crente ele começou aquela chaveira aí o policial ele começou nos outros né e pediu gente não deixei participar do povo na casa não vamos rever para e conversar com a gente aconselha ele nós não vamos não nada que nós viemos aqui mas aconselha a se apresentar então esse amor é uma mãe que o seu pai na vida assim se apresenta eu sou fulano que dá o seu ser procurado por causa de um crime que com quem eu andava mas eu não estava se apresente nós conhecemos um advogado a que depois se apresentou ele foi encaminhado para uma prisão provisória o advogado defendeu ele ele acabou ganhando a liberdade e a liberdade de som esse moço dessa analogia que está fazendo há um bom tempo ele também passou a viver uma vida mais calma com relação ao que ele havia vindo os anos se passaram mas lá um dia ele cai nessa favela novamente novamente a mãe foi visitada e ele faz o mesmo pedido para que a mãe localizasse aquele amigo só que agora com a churrasse ele não tinha mais o setor de advocacia ele não morava mais no mesmo lugar tiveram que constituir um advogado público defesa pública e é marcado o dia do julgamento para ele e ele entra para o barco porque não era o amigo que o havia defendido há tantos e tantos anos por tantas vezes ele não conhecia esse advogado público foi constituído pela defesoria pública e ele caiu no julgamento pleno do barco a carceragem que ele foi no carro leva então para o fórum o advogado está no fórum guardando mas quando ele entra na sala da audiência e ele olha para a tribuna do juiz quem é o juiz aquele amigo ele dá até aquela respirada profunda e fala é o meu amigo da juiz se como advogado ele me liberou tantas vezes por ano ele como juiz como se ele vai me liberar de primeiro é forte Jesus essa história aí vem o julgamento a defesa a defesa a defesa a defesa e vai para a mão do bispo nesse dia e ele diz o papo vai cumprir a sua pena sim e ele cai em brancos cabeça baixa e ele vem levar ao meirinho é possível falar com o juiz ele foi meu amigo durante a noite e o meirinho se dirige a tribuna e diz ao juiz que o preço iria falar com ele e aquele amigo diz clara e ele pergunta amigo durante tantas vezes você me percebeu e hoje a decretação da minha sentença que foi com a mãe e você não me libertou e ele disse amigo como a te comete eu te defendi tantas vezes quanto eu pude te defender em juiz eu vi os que lhes des que são lhes ame 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 eu estou com a bíblia em ame 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 Capítulo número 7 Versículos 21, 22 e 23 Acompanhe com seus olhos Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino do céu Mas, aquele que faz a vontade de meu Pai Que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não dizemos Muitas maravilhas? Então, que as dinei abertamente Nunca vos conheci A partir de mim Vós repraticais a minha verdade O Igreja de Jesus Cristo A vida do Senhor está próxima Ele é o nosso advogado Jesus Cristo É o nosso advogado Hoje Mas, quando ele reclamar Arrebatar a sua igreja A partir daí Ele se torna juiz Ele vai se assentar No grande trono branco E aí Virá o aplicamento Então, o nosso tempo De mudar A história da nossa vida É hoje É aqui E agora É aqui Como vimos aqui ontem Vamos acabar com esse negócio De não perdoarmos Aquele que nos oferece Vamos viver uma vida cristã Que agradece a Deus Vamos viver de tal maneira Que como disse Pastor André Que alguém olha para nós E nos acha boas Que nos achem Pessoas Sem reação Mas que aos olhos daquele Aos olhos daquele Ele esteja dizendo Passem pelo que eu passei Que eu lhes darei vitória A vitória A vitória que vem de Deus É certa Talvez não seja A hora que nós queremos Para encerrar Eu quero contar Um testemunho Que eu já fiz E aqui Algumas vezes De 95 Para 96 Eu tinha trabalhado Até Um pouco antes Do Meio do ano De 95 Para uns empreendedores Aqui Em Guarulhos Eu fiquei desempregado Coloquei meu Currículo Numa agência E um certo dia Toda a telecomunicação Deve me comparecer Dentro de duas horas A máxima Na agência Que tinha Uns empreendedores De fora Querendo Me entrevistar Eram dois Senhores Que se associaram E eles tiveram Agora a guerra Do Irã E Irã Eles foram Conselheiros de guerra Irã Com isso eles Conseguiram Uma boa fortuna Que o pagamento De lá De novo E eles brasileiros E voltaram Para o Brasil Com um projeto De montar Uma empresa Fazer uma barba De produto E vender E eu fui Para essa entrevista Que eles Fizeram Para uma empresa E disse Como só Informar Em administração E ciências Contábeis Nós queremos Que o senhor Nos ajude A montar Uma entusia Daquilo Argonz E eu preciso Que o senhor Pesquise Para nós Um produto Que Tenha a menor Incidência Que imposto E fomos Trabalhar Isso E descobrimos Que o produto Que tem A menor Incidência Que imposto O número Sabe qual é? Produto de Impeza Cândido Aurejante Então partimos Para montar A indústria De aurejante A gente Com o livro Já quase chegamos Para o nome De São Miguel Porque Também tivemos Que pesquisar Onde tinha A melhor Vazão De água E justamente Naquele trecho Lá É que tem Uma vazão De água Enorme Que tem A sabésia Do outro lado De São Paulo Então o básico Com as populações É forte Então não faltava Para produzir A ubejante É a água É a água É a vontade E montou-se Essa indústria Se vocês Quiserem saber A norma A ubejante Eu digo Que vocês vão Reconheir As verdades É DAPCOP O nome Desai Sanitário Que nós produzimos DAPCOP E quando A fábrica Quando a água DAPCOP O nome Já estava Naquela época Tinha a rede Do pé e o pai Da família Diniz Quando já estava Em toda a rede Do ex Do pé e o pai Atacadão E por aí De volta Cai e fur Ele se investiu Na montagem Dessa empresa Ele se investiu Na era Alto de 2,5 A 3 milhões Venderam A marca Por 10 milhões Com isso Quando foi no final De 95 Para 96 O primo dele Que veio na moratória No Rio de Janeiro Precisava Contratar O gerente geral E eles Me dão Para o pai Tem uma paz Que trabalhou Com a gente Ajudou Com o tal Dústria Embalou De São Paulo Pessoas Eu confia Nessa pessoa Aí me chamaram Para a entrevista E esposa É uma bênção Né Aí ela lhe Fala assim Eu não sei Você vai trabalhar Eu não fico aqui Aí então Até o mês Eu fui para a entrevista E Após a entrevista Encerramento Os dois donos Para a voz Amor Os dois donos Muito Do senhor Da sua entrevista Você é um dia Conosco Agora só falta O senhor dizer Ao salão Tomando A minha tia Dito aquilo Eu dei uma Quantia Para eles Equivalente 50 salários Mínios Da época E eles falaram Fechou Fechou E eu fiquei Três vezes Indo Para o Rio Dirigindo Para o São João Para que eu Procurei O pastor Que me tira E disse Pastor Alguém Para ir no Rio Me substitui E ele disse Você tem Um bom Para o pastor Não tem Então Ele foi muito Durante a semana Sexta-feira Você está de volta Né Então Continua E assim Fiquei Três meses Eu dirigi O São João No fim de semana Sábado Sexta-feira Noite Eu já estava aqui Já ia Direto Para a sede Para os cultos De Doutrina Na sede E No domingo a noite Terminava o culto Eu já vinha Na igreja E deixava O meu mar A planta Tudo prontinho Em casa Eles alugavam Um frete Para mim No Rio de Janeiro Então Terminava o culto Em casa Eu pegava O mar Juntava E o deles Me levava Na rodoviária Eu pegava Um carro leito Tipo Uma hora da manhã Seis horas de viagem Sete Sete e meia Eu estava no Rio Já Ia direto Para o laboratório Trabalhando Aí quando era tarde Um carro Para o laboratório Me levava Para o flete E assim Eu passava a semana Na sexta-feira Eu saia do flete Com a minha mala Para trabalhar E A tarde O cerrado expediente Eles já me levavam Para o bolso No mão E eu pegava Um pouco de chave Com o banheiro O deles já estava Lá esperando E já me levavam Para a sede Isso foi três meses Então nós fomos dando graça E nos organizamos No laboratório Fomos descobrindo Várias Falcantruz Lamentavelmente Tinha uma quadrilha Enquantada Tava uma roubalheira E só depois Eu descobri Por que eles Me contrataram Com um gerente De São Paulo Com um salário Tão alto Quanto eu pedi Alugando Depois Casa Para melhorar Porque numa década Uma noite Eles pegaram Incendiado No setor De expedição Porque eu estava Chegando lá E era lá Que estavam As maiores provas Do que eles Sozinhos Então eles incendiaram Numa sexta-feira De sexta Para a sala Com uma abandonada E aí o companheiro Falou assim Você tem que vir para cá Morar aqui Irmão Não posso É para mim Não Está novo A casa aqui A empresa Se responsabiliza Pelo Pelo telefone Pelo que sou Precisado Aí Eu acabei Mudando de Me escurri Sendo Que quando Deus me deu graça Que eu reestruturei Toda a empresa Com a minha Tarde O motorista Do doutor Maurício Que era um dos Diretores Estacionamento No subterrâneo Do prédio O bloco do doutor Que era o bloco do doutor Aí aquele motorista Quando me envia Desce Sair do elevador Para tomar o carro Ele veio Eu me encontro E Diz assim Doutor Desculpe que eu Alguém é Para o senhor E aí Eu acabei Diz Eu sou um Doutor Doutor Maurício Eu já vi O senhor Em várias Várias Ele disse Eu sou Um cristão Também Eu sou membro Da igreja universal A igreja universal Hoje em dia É muito forte É muito forte Eu sou membro Da igreja universal Eu sei O senhor É o pastor E eu precisava Te dar Essa vez O senhor Mexeu No mínimo De cobras Aqui E eu ouvi Eu ouvi Alguma coisa Ainda Estou preparando Para mostrar A nossa semana Então Como nós estamos Quero pedir a nossa semana Não faça Duas vezes Como na semana O mesmo caminho Para ir na casa Porque eles estão De moto Tem o pessoal De moto Que as multavórias Também No laboratório Fazendo treinos Eles estão De moto Cada dia É um Que é escalado Para seguir O seu carro Para ver o caminho Que o senhor faz Mas eu vou montar O cara Para O nosso carro Eu agradeci Ele Fui para casa E olhei Trabalhei Ainda mais Uns dias Quando Viu a sexta-feira O doutor Maldício Me chamou Na sala Acredito eu Que essa Informação Chega Eu convido Mim Então Ele me chamou Na sala E disse Porque É isso É isso Costume Que a pessoa Ter a formação Chamar de doutor Eu quero agradecer Pelo belo trabalho Que o senhor Conhecei Por outro No nosso Proclinatório Pela Mudeza Que o senhor Fiz Mas O nosso Contato Certo Eu falei Amigo Amigo Só pode Continuar Lá na casa Outra mais Um mês No sustento Do hotel Mas aí Deveu o senhor Vê Como fazer O que o senhor Deu Sobrava que eles Me alugarem Um mês Que eu não Tenho Com a família Isso Em 96 Custava R$ 1.500 R$ 1.500 Fora o telefone A água e luz Que também A empresa O sustentável E Deus Te deu Esse Livramento Porque No Rio de Janeiro Quando eles Resolvam O meu camarada Só Deus Mas Por que Irmãos O advogado Jesus Cristo Ele Eu quero dizer Uma coisa Para vocês Vem Nesta noite É Você Está Em casa Hoje Ele É O nosso Divogado Veja Bem Como Você Está Vivendo E Como Você Está Se Portando Porque Ele Tem Nos Dependido Ele Tem Nos Dependido Nesta Praga Muitos De Nós Ele Temos Dependido E eu Disse Aqui Nesta Semana Domingo Passado A noite Nós Ficamos Aqui Até por volta De 10 horas Aqui Trabalhando Na igreja Cuidando Da causa Comência Tratando Das coisas Dele Quando Eu subi Na minha Casa Já ia Até 11 horas Da noite Passaram Os Dois Dois Os Garufas Passaram No meu Carro Quando Eu Indiquei No portão Da minha Casa Eles Pararam No meu Carro E Aí Os Maldoteiros Disseram Para os Garufas Corre lá Antes que Ele feche o Portão Vamos Sem Mas Na mesma Hora Deus Manda O marido Da minha Sobrinha Que Eu Nascendo Na farmácia Da pé Descendo Numa Viela Lateral Onde Eu moro Onde Eles Estavam Parados E Quando Ele Viu Aquilo O meu Sobrinho Passou Correndo E Nem Eles Três E Nem Tio Tio Eu Ajudo Entra Entra Eles Querem Pegar O Senhor Eles Querem Tomar Do meu Sobrinho Com Que Branco Foi O Anjo Do Senhor Que Disser Vamos Ir Pois É O Anjo Do Senhor O Meu Advogado O Teu Advogado Que Nos Vem Vá 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 Gente, foi salva Mas ele vai dizer Foram salvos Pela palavra que ouviram Foram curados Pela palavra inteira Foram libertados Por causa da palavra Vocês trabalham muito bem Aí ele vai abrir o livro das obras Vai dizer, ó Mas aqui sempre existe Olha, vamos Vigiemos a nossa Vigiemos Vigiemos em casa Vigiemos no trabalho Vigiemos na rua Onde podemos vigiar Porque a palavra vai dizer Há Uma grande nuvem De terceirinhos De terceirinhos Ao nosso verão E Deus nos ajude E Deus nos ajude A ser desfile Até a vida de Jesus Quando ele vier Ele julgará As nossas obras Todas a recobrir E ele vai dizer Vigiemos Benditos de meu Pai E possuir Por herança O reino Que nos está preparado Desde a população Amém? Amém? Coloque-se de pé Quantos que Não puderam A senhora ontem Estão aqui hoje Para você Levante as mãos E permaneça Com elas levantadas Pareceram Os sabedores Eu desejo Sua Deus Em Jesus A vida Pois minha alma Sostria Sostria Por favor Irmão Minha terra Sostria Para você Veja o Cristo De ti Eu desejo O Padre De ti De ti Que possamos ser o reflexo de Cristo. Glória a Deus. Agradeço que quando o compositor desse hino escreve essas letras, ou melhor dizendo, escreve essa poesia, ele estava imaginando exatamente isso. Ser o reflexo de Cristo. É uma composição do nosso amado professor, Paulo Leira. Refletir a imagem de Cristo. Sermos esse medo que produza esse reflexo. Não é simplesmente passarmos alguma química ou vestirmos uma veste que crie reflexos. Não. É atitude. É postura. É testemunho de vida cristã. Que vai refletir para aqueles, aquela nuvem de grandes testemunhas que nos observam. Vão ver Cristo em nós. Foi também pensando nisso. Que em Antioca, alguém orou para um crente e viu Cristo nele e disse que é um cristão que Deus nos ajude. ... ... Tirou o pãozinho? Pegue a sua mão. Porque eu recebi do Senhor e também te ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tentou dar graça ou partiu e disse Tomai, amei isto é meu corpo que é partido por vós fazei isto em que mora de mim. Mandou-se o Deus que é da paz, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Senhor reunidos mais uma vez. Vá, Senhor, celebrar este ato da sede para que ao tomar pão pelo qual estão dando graça neste momento e com Deus, Senhor. Pão esta que representa o corpo de Jesus que foi monado por nós ali na cruz do Galvão. Senhor, Senhor, que cada um ao participar deste pão para ti, esteja fazendo isto, Senhor, em memória de Jesus. Senhor, te damos graças porque a tua igreja se reúne em comunhão, Senhor, para declarar publicamente através deste ato a sua comunhão entre irmãos e a sua comunhão com os céus. Pelo que temos graça em nome de Jesus. E tendo dado graça, Ele diz tomar e comigo. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ser com o celestial andar que de graça Deus me dá que nos conhece ou nabrancos que nos normale de Jesus. Amém! 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 Amém. 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 Senhor, estenda as tuas mãos sobre mim, nos sustenta com o seu braço forte, para que nós permaneçamos firmes e constantes na tua presença e na tua louva espiritual, nós te louvamos, te agradecendo em nome de Jesus, amados, como hoje foi coletorado no dia das mães, o nosso departamento antigo preparou uma pequena, uma singela homenagem às mamães, ontem nós tentamos, como os que vieram, fazer o nosso dia a noite, e eles vão fazer a sua apresentação também nesta noite, neste momento, amém? Amém, querido? Então, na terça-feira, vai estar a direção da EBD, amém? O tema da nossa lição vai falar sobre misericórdia, amém, queridos? Contamos com todos os irmãos, com todas as classes, amém? Vamos reforçar os convites às nossas irmãs, amém? Traga a oferta para ganhar de nós, amém, irmãos? Quarta-feira, contamos com a oração, amém? Quarta-feira, das 20 às 21 horas, aquele que puder estar aqui conosco, estaremos aqui olhando, amém? Na quinta-feira, às 19h30, Campanha da Vitória, com a direção das nossas irmãs do Círculo de Oração, na sexta-feira é livre, o sábado é livre, e no domingo, tudo normal, amém? Às 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18h45, o nosso grande culto de adoração ao Senhor, amém? Querido, não esqueça, venha nos ajudar na quarta-feira, amém? Venha orar, amém? Venha orar, porque o Senhor, Ele tem ouvido e respondido o clamor deste lugar, amém? Por gentileza, querido, traga esses alimentos aqui, para que a gente possa estar apresentando ao Senhor, e já fazer um convite aos irmãos que estão aqui presentes, querido. Dê uma olhada nos alimentos, a quais estão aqui na frente, amém, querido? Nós socorremos algumas famílias, amém? Nós socorremos algumas famílias que estão passando por dificuldade, e a cesta da igreja, sim, eu acho muito boa, acho muito cooperada, Eu acho que é uma cesta bem gratificante, bem, bem cheia de mantimento, bem legal. Então, queridos, deixa eu pedir algo para os irmãos, para as irmãs, talvez você esqueceu, ou talvez passou o dia corrido, porque era o dia das mães, E acabou passando, de você trazer o seu quilo, amém? Mas na terça, na quinta-feira, nós estaremos aqui, então, querido, traga o teu quilo, amém? Traga o teu quilo, para ajudar a assistência social da nossa igreja local, amém? Talvez você, no momento, não esteja precisando ser socorrido, que a toda glória seja para Deus, amém? Mas tem as famílias que, no momento presente, estão precisando, querido, então, não deixe, eu vou repetir, já vou ser até um pouco cansativo nessa fala, Não deixe, querido, que a situação da pandemia, venha fazer fechar a tua mão, mas que diante da pandemia, você venha abrir a tua mão para Cristo, Porque é Ele que sustenta a minha e a tua casa, amém, querido? Se coloca de pés, com gentileza, querido, estaremos, assim, fazendo esta oração, E dando um término neste culto, mais uma vez, desejando a cada mamãe, um feliz dia das mães, Lembrando a nós que somos filhos, dia das mães, são todos os dias, amém, querido? Não perda a oportunidade de estar junto com a sua mãe, de estar, querido, abraçando, beijando a sua mãe, amém, querido? Lembrando aos irmãos também, que no culto de ceia, com nós, assim, estarmos, manuciando os alimentos, Então, no decorrer do culto, normalmente, nós não recolhemos o dízimo, e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor, Só ao término do culto, aonde está o nosso irmão Wagner, por um marido de prontitão, Então, deixaria a sua adoração em forma de oferta, ou de dízimo, amém? Vamos fazer duas orações rápidas, irmãos, amém? Uma oração pela vida de cada irmão que lembrou, de trazer o seu quilo, E já estaremos fazendo a oração, dando o término deste trabalho, amém? Feche os teus olhos. Senhor, te damos graça, Pai amado, Pai querido, pela vida, Senhor, da Tua igreja, Senhor, A qual, Pai amado, Pai querido, com alegria na alma, Senhor, Tenha, Pai amado, Pai querido, semeado no Teu reino. Queremos, Pai amado, Pai querido, pedir a Ti, Senhor, nessa hora, Continua, Pai amado, com a Tua mão de prosperidade, Senhor, Sobre a vida, Pai, de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, Sobre cada alfa, Pai, a qual, Senhor Jesus Cristo, tem usado, Senhor, De bom grafo, Senhor, na Tua obra. Senhor, se aproveitou, Pai, alguma família, Pai, Passando, Senhor, por necessidade, passando por desemprego, E que deseja, Pai, no Teu coração, contribuir para a Tua obra. Abra, Pai, esta oportunidade, para que o Teu filho e a Tua filha, Posso adorar a Ti, Senhor, contribuindo para o Teu reino. Amém? Fecha os Teus olhos, querido. Senhor, Te damos graças, Pai, por esta rica oportunidade, A qual o Senhor nos concedeu. Te está pro Senhor, amado, Pai querido, nesta noite, Na Tua presença, rendendo a Ti, ó Pai amado, Toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, muito obrigado, Pai amado, Pai querido, Pelo Teu Espírito Santo, em nosso meio, Muito obrigado, Pai amado, pelos louvores, A qual, Pai amado, for entoado, neste lugar para Ti. Obrigado, Pai, pela Tua palavra ministrada. Obrigado, Pai, pelo Teu agir em nosso favor. Deus, agora, Pai amado, Pai querido, te pedimos, Senhor, Que da mesma maneira que o Senhor trouxe a Tua igreja, Leva, Pai amado, debaixo da costa potente e poderosas mãos. Senhor e Teu, Pai amado, uma noite, Pai, de descanso. Uma noite, Pai amado, Pai, que aonde os Teus anjos possa, Pai amado, Estar nos guardando de toda assinada, De toda assinada do inimigo de nossa alma. E nos dá, Papai, o dia do amanhã, Refleta, Pai, da manifestação da Tua graça. Refleta, Pai amado, Pai querido, da Tua bondade. Porque cremos, Pai amado, que o Senhor é o Deus que nos guarda de todo o mal. Amém? Nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero louvar a Deus por aqui, chamamos irmãs que vieram cooperar, e nós estamos, gradativamente, devagar, mas voltando a... Muito normal, não tá aí, não é? Mas voltando a nossa menoridade cooperada. Então, a gente conta com a cooperação dos irmãos, aquele culto de ensinamento, contamos com a cooperação de todos também, nos cultos de campanha da vitória dos irmãos do Senhor e da população. Aliás, em todos os nossos trabalhos, é importante nós estarmos aqui. Por quê? Porque a cada ocasião, nós recebemos uma palavra de Deus para nos ajudar a viver uma vida cristã saudável. Amém, queridos? Quem diremos com essas coisas? Deus é por nós? Ele será por nós. Tudo posso. Aquele que o Senhor acontece. E a vitória é nossa. E a graça é do nosso Senhor, o Salvador de Jesus Cristo. E o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem... Amém! Eu quero pedir ao secretário e aos presbíteros que estão um pouquinho aqui comigo. Secretário e presbítero. Legenda por Sônia Ruberti